Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é uma faxina geral aqui na casa Semana passada, eu e minha mãe fizemos a faxina lá na casa dela Ficou tudo brilhando, gente Aí ela falou, ai Bina, Deus abençoe Então depois eu vou te ajudar a fazer a faxina na tua casa E como eu não sou nada boba Vai, dá um abraço bonita Oi, tô animada com essa faxina Chega de bababou aí Colocou até a minha roupa, veio com o vestido chique Eu falei, hoje veio com o vestido chique pra fazer faxina Bora colocar a roupa velha E aí hoje ela vai me ajudar a fazer a faxina Porque a gente fez lá na casa dela e ficou tudo brilhando Aí ela falou assim, ai Bina, Deus abençoe Quando tu for fazer na tua casa eu te ajudo E como eu não sou nada boba, né gente Eu vou gravar pra vocês Se vocês quiserem, depois a gente grava lá, né mãe, na tua casa Grava tudo Fazendo a faxina lá Então chega de bababá e vem com a gente faxinar E então bonitas e bonitos, enquanto a minha mãe foi aspirando o teto e a porta Eu fui tirando todos os meus enfeitinhos da estante pra poder limpar E na faxina a gente gosta muito de usar o aspirador assim no teto Porque ele já puxa as teinhas de aranha Então já sai sugando tudo E agora começamos a limpeza Então enquanto eu estava limpando a estante, a minha mãe foi limpando o criado muda amarelo E a gente usou uma misturinha que a gente limpou todos os móveis, a porta, tudo gente A geladeira também, depois vocês vão ver E nessa misturinha tem um copo de água, meio copo de álcool e um apertão, gente Bem generoso de lustra móveis Eu achei ótima essa receitinha porque já limpa, já tira toda a sujeira E depois não precisa você limpar e passar o lustra móveis depois, é de uma vez só E aí eu estou limpando a parte de baixo da estante e minha mãe já foi aspirar a cortina Eu sou um pouco mais lentinha na limpeza, minha mãe é um pouquinho mais acelerada Então ela fica sempre mais à frente que eu Minha mãe foi limpando a porta com a mesma misturinha Enquanto eu fui limpando os enfeites e colocando nos seus devidos lugares E a limpeza do ventilador e da garagem a gente deixou para o Éder O ventilador não deu para limpar porque a escada está lá na obra, gente E a garagem como é mais pesada a gente deixou para ele porque a gente ficou muito cansada Fui tirando todos os enfeitinhos do home office para começar a limpeza E a minha mãe já foi limpando o vitrô da sala Então no vitrô da sala, minha mãe usou uma misturinha que já tem receita aqui no canal Que é 50ml de removedor, 50ml de álcool e 50ml de lustra móveis Então essa misturinha limpa vidros e espelhos e ajuda a dar um brilho total também no alumínio E gente, o removedor que você usa é removedor multiuso, tá? Não é aquele removedor que é para tirar tinta, né? Esse não, é o removedor de limpeza mesmo E então as duas aí, ó, no lerê da faxina E começamos essa faxina, era depois do almoço, umas duas horas E terminamos lá por volta das sete horas da noite Ela terminou a limpeza do vitrô da sala e já foi aspirar o chão Minha mãe foi aspirando o outro lado da sala Enquanto eu estou arrumando e limpando os enfeitinhos do home office Agora partiu aspirar atrás do sofá e o sofá também Então minha mãe recolheu todas as coisas que estavam no sofá Para começar a limpeza aí na parte de trás E aí 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 Agora é o outro lado da sala Então enquanto a minha mãe foi limpando a outra janela Eu fui passando o mope com o desinfetante Eu usei o desinfetante da Uau É um desinfetante bem cheirosinho, gente Ele é de flores E ali, ó, o meu mel curiosa, né? Não sabe para quem olha Se vai curiar a minha faxina Ou se vai curiar a faxina da minha mãe Enquanto ela foi limpando a bancada Eu fui passando o mope atrás do sofá Ela passou um pano ali no aquário, né? Para limpar Enquanto eu ainda estou no mope, gente E aí, ó Finalizou a limpeza da sala Eu usei esse eliminador de odores Caseiro, tá, gente? Tem meio copo de água Meio copo de álcool E meio copo de amaciante Fica um cheirinho muito agradável E aí se você não gosta do cheirinho do amaciante Pode colocar a essência E então, sala limpinha Fofinha Cheirosinha E do jeitinho que eu gosto Partiu a limpeza da cozinha A cozinha é a parte que dá mais trabalho Porque eu tenho bastante enfeites, né, gente? E aí minha mãe foi limpando a parte de cima da geladeira Limpando a geladeira E eu fui limpando o armário de fofuras E eu adorei essa ideia de fazer faxina, né? Em dupla Então todas as vezes que eu quiser dar uma faxina geral na casa Em um dia só Eu vou chamar a minha mãe Comenta aqui se vocês querem mais a participação dela no canal Na geladeira ela usou a mesma misturinha do limpa móveis E aí ela tá mostrando pra vocês, ó Que ela finalizou com papel toalha Então ela já foi secando com papel toalha Que fica um brilho total na geladeira Agora é a melhor parte A hora de decorar Então ela tá colocando os ímãs, né? Novamente na geladeira E aí eu tô arrumando ali as espátulas, né? Limpando os bibelos e colocando no armário de fofuras Bora tirar todos os enfeites Pra começar a limpeza no armário e no cantinho do café E daí eu comecei tirando as latas Assim, minha mãe foi me ajudando Pegando na parte de baixo E eu que limpei a parte de cima do armário Porque a minha mãe não alcança, gente E sempre que o pano foi sujando A gente foi lavando, tá bom? E eu gosto muito de finalizar a limpeza De vidros, da geladeira também E do espelho com papel toalha Porque ele já seca E não deixa manchas Dupla dinâmica em ação Enquanto eu limpava o cantinho do café Minha mãe limpava o armário E esse vai e volta, vai e volta É porque a gente tá indo lá na pia Lavar o paninho Porque conforme o pano foi sujando A gente foi lavando Fomos limpando, né? Os enfeites, a pipoqueira, a sanduicheira O liquidificador E já arrumando no armário Tirei todos os enfeites Dessa parede Porque minha mãe vai limpar Com o mope abrasivo E nesse balde vermelho Tem uma misturinha turbinada Que são 3 litros de água quente 500 ml de vinagre de álcool 1 copo de bicarbonato de sódio E 1 copo de 200 ml de detergente E daí usamos essa misturinha Pra lavar a cozinha e o banheiro Nesse dia eu não lavei o vitrô Eu limpei com limpa vidros mesmo Porque o meu vitrô agora, gente Graças a Deus não fica muito engordurado Porque a gente tá usando bastante I-fryer E então agora, né? Não tem muita gordura Minha mãe tirou o sabão do azulejo Com o pano Então sempre que o pano ia ficando Com bastante excesso de sabão Ela ia enxaguando lá no banheiro Como fizemos a faxina depois do almoço Então já limpamos o fogão E lavamos a louça E fomos direto pra faxina Por isso que vocês não viram aí, tá? Limpando o fogão nem lavando a louça Comecei a limpeza da pia E enquanto isso A minha mãe foi enxaguando as paredes Com a ajuda de um potinho E puxando com o rodo Ela começou a arrumar o fogão no lugar Colocar o papel toalha Os potinhos E ela percebeu que na hora da faxina Ela arrancou o prego Então não deu pra colocar o meu suportezinho ali Foi passando o pano úmido No restante das paredes No azulejo Pra tirar o excesso de sabão E eu que tô filmando pra minha bonita Ajudante número um da faxina E eu no lererê Esfregando o chão Eu gosto muito de usar Essa vassourinha de piaçava Porque ela é muito boa, gente Ela já sai arrancando Todas as sujeirinhas do chão Eu não varri o chão antes Porque eu não achei necessidade Como eu vou jogar bastante ave e sabão Então a sujeira já vai sair E daí eu já aproveito Já dou uma esfregada ali na parede Eu gosto de fazer faxina com bastante água, gente Mas aí cada um tem o seu jeitinho, né De faxinar Passei a esponjinha também, né Nessa parede Enquanto a minha mãe foi puxando a água Antigamente a minha mesa ficava aí E aí todo mundo me pergunta Cadê sua mesa? Nós vendemos Porque na casa nova não vamos precisar mais A gente já fez uma de granito E então quanto menos coisa na faxina, né Ou na faxina não Na mudança Quanto menos coisa na mudança É melhor E pra finalizar a cozinha Eu passei esse desinfetante da UAU de flores Com um mope Apareceu, Margarida? Acabou a água, né? Apareceu E o mope ajuda muito a secar a cozinha Depois é só ir lá na área de serviço Puxar a alavanca Que escorre toda a água E então cozinha limpinha E fofinha Do jeitinho que eu gosto E como eu sempre falo Cada um é feliz do seu jeitinho E eu sou feliz com os meus enfeitinhos Até rimou, né gente? Ufa! Tá acabando a faxina E minha mãe que faxinou o banheiro Daí ela tirou tudo, né? Pra poder jogar água E aí nesse balde Tem a mesma misturinha que nós usamos Pra lavar a cozinha Então ela é ótima E é natural, né? Então você que tem alergia Você pode usar ela despreocupada E ela dá conta do recado, viu? E daí nós jogamos a misturinha no banheiro todo E deixou agir durante uns 5 minutinhos Depois vem esfregando Minha mãe usou essa buchinha aí, né? Que eu uso só pra lavar o banheiro Então depois que eu lavo o banheiro Eu higienizo ela Deixa de molho um pouquinho no cloro E estendo no varal E daí eu aconselho muito você Usar essa misturinha pro box, gente Ela é muito boa E sai toda a gordura E o meu banheiro ficou um brinco Deus abençoe, mãe Caprichou aí na faxina E aí, gente Conforme a bucha ia ficando sujinha Ela foi enxaguando Ela é ótima pra limpar o rejunte também Vinha essa misturinha E eu que tô filmando pra ela, né? Porque minha mãe não sabe muito Aí ela mostrou ali, ó Que tá usando o lado amarelinho da esponja Pra lavar o vitro E agora bora esfregar, né? Com o mope abrasivo Eu gosto muito desse mope abrasivo Porque aí é bem mais prático, né, gente? Tem esse cabo aí Com essa esponjinha na ponta É só esfregar tudo, ó Passou um pano no chuveiro pra limpar Então é muito importante Na hora da faxina Você limpar o seu chuveiro E daí começou a esfregar o chão, né? Com bastante água e sabão Ela deu aquele talento no vaso sanitário Pra tirar toda a sujeira E deixar bem limpo E com a esponja Ela começou de cima pra baixo E a gente sempre deixa o vaso sanitário Por último, né? E agora com a ducha higiênica Ela tá enxaguando todo o banheiro Então eu gosto muito dessa duchinha aí Que já ajuda na hora da faxina, né, gente? Enxaguou o vaso sanitário também E aproveitou, né? Já deu aquela lavada nos pés Então já aproveita Já tira as cracas E tudo fica limpinho E daí ela tá puxando a água com o rodo E no espelho Ela usou limpa-vidros Com um paninho Esses paninhos Tipo Flanelinha, né? E depois ela secou com papel toalha E aproveitou e já limpou a torneira também Porque essa misturinha deixa um brilho total no alumínio E aí foi secando o box E limpou a porta também E pra finalizar Ela jogou essa essência aí no chão Passou com o mop E depois ela colocou um pouquinho no vaso sanitário também Pra ficar bem cheiroso Essa essência eu comprei lá na lojinha de um real Ela é de flores E aí então, ó O banheiro limpinho E bem fofinho Cheirosinho E do jeitinho que eu gosto Último cômodo Tá acabando Daí, ó Eu comecei a aspirar, né? A parede E aspirar o teto também Pra pegar todas as tenhas de aranha Passei o paninho no ar-condicionado Não limpei o filtro do ar-condicionado Porque semana passada O Ederki lavou ele, tá gente? E daí eu tô limpando a janela também Com a misturinha limpar vidros Dei aquele talento no espelho também Então ficou bem limpinho o meu espelho Limpei o guarda-roupa com a misturinha limpa móveis Eu estou pensando em fazer uma faxina, né? No guarda-roupa Então faxina e organização Várias bonitas estão pedindo esse tipo de vídeo Então eu vou gravar pra vocês E já vai facilitar muito Porque na mudança eu só levo o essencial O que a gente vai usar mesmo, né? Aspirei o chão Eu já forrei a cama também Eu não filmei porque senão o vídeo vai ficar muito longo E daí, ó Eu passei o cheirinho também no chão Com a ajuda do Mop Pra ficar bem cheirosinho Gente, olha só como o meu quartinho é pequenininho Ele é bem pequenininho Mas é muito fofinho Terminamos a faxina E aí, bonitas Gostaram desse vídeo? Então já deixa aí aquele likezinho Comenta aqui se vocês querem mais a participação da minha mãe no canal Beijocas da Sabrina Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau!